O ESF Bela Vista realizou uma tarde festiva dedicada às mães de calma do Rio Claro com sorteio de prêmios e serviço prestado pelos profissionais de saúde. O evento contou com a presença de alguns vereadores, como também da prefeita Cida Vilela. O ESF aqui do Bela Vista está sempre fazendo alguns eventos e esse para mim é o mais importante, porque está aí homenageando a pessoa mais especial no mundo. Nós temos aí a nossa mãe maior, que é Maria, e hoje nós estamos aqui homenageando as ações. E como eu não tenho a minha aqui, então eu vou abraçar as outras mães. É um evento importante, é a hora da gente homenagear as mulheres, as mães especificamente. E na oportunidade fui convidado a participar do evento, inclusive daria uma palestra rápida sobre atividade física e gestante. Então acho que é legal unir a população, além de estar homenageando, estar orientando as mulheres e as mães para ter uma vida, até uma gestação mais saudável. Uma palestra com o tema Prevenção do Colo de Útero e Câncer de Mama foi ministrada pela doutora Nayara Faria Prado, médica responsável pela unidade. O ESF Bela Vista realiza aqui na quadra do São Benedito um evento dedicado às mães. A gente está aqui com a doutora Nayara para falar um pouquinho para a gente sobre esse evento. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Como é que esse evento é especial para as mães nesse domingo, um domingo especial em Câmara do Rio Claro? Justamente, nós aproveitamos esse momento para divulgar algumas patologias associadas especificamente com as mulheres, para as mulheres terem um cuidado maior com a saúde, além dos cuidados gerais, né? A pressão, algumas orientações institucionais. Bacana. E esse trabalho também é feito diariamente no trabalho de prevenção com as famílias, né doutora? Justo. Isso mesmo. Na unidade de saúde a gente já faz essa prevenção, aqui é mais uma orientação de forma geral, um momento especial que a gente tem para orientar melhor e uma atenção maior que a mãe tem com a gente. Durante o evento, a equipe de enfermagem do ESF realizou a ferição de pressão arterial e glicemia capilar. É um evento que nasceu no coração de todos os agentes comunitários do nosso PSF pelo respeito e consideração que a gente tem pela nossa comunidade. Então, nós queremos homenagear as mães nesse dia e planejamos uma forma de, além de homenagear, também estar orientando. Então, nós temos também orientação sobre diabetes, sobre educação alimentar. Então, vai ter várias palestras. Então, é a forma que o nosso PSF, junto com a ajuda de toda a comunidade, bolou de estar ajudando as mães nesse dia. Para as mulheres com idade acima de 40 anos, teve também agendamento de exames de mamografia e preventivo.